Oi, eu sou o Morimura e esse é um compilado dos meus melhores tiktoks e vídeos do ano Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e assiste até o final porque senão tu vai ficar calvo, tá? Daqui exatamente 3 dias, tá ligado? Enfim, bom vídeo pra você Quer brincar de esconde-esconde? Você conta Cadê você? Rápido, entra aqui Quer cereal? Aham Tem leite? Uhum Quem é esse sombigo atrás de você? Obrigado De nada Gente, meu biquíni da Shein acabou de chegar Essa aqui é a parte de cima, gente, meu, olha a qualidade disso aqui Não, sério, eu tô chocada Gente, sério, olha isso aqui Olha esse biquíni, velho Olha os detalhes da manga, gente Você não ia achar isso aqui em nenhum outro lugar Olha isso aqui Textura, qualidade perfeita Combina muito pra você ir no Coachella, no Lopalooza, comprar um pão, ir no enterro do seu avô Eu acho que combinaria muito com essas rasteirinhas aqui também Da Shein Eu vou colocar pra vocês, pra vocês verem como que fica Essas rasteirinhas aqui eu viajar de picô usando, tá, galera? Tá bem alta Elas também são super confortáveis, gente Super fácil de colocar Não, eu vou dormir nessa roupa aqui, sério, desculpa A gente vai chegando na praia assim, ó Pá, pá Não se esqueçam de usar meu cupom que dá 5 centavos de desconto, tá bom, gente? Beijinho Gravar? Meu Deus, gente, eu não vi que tava gravando Muita gente me videotour pelo meu quarto, gente Muita gente mesmo, muita Umas duas pessoas Isso aqui é minha cama, gente É isso, acabou meu quarto, gente Deixa o like Eu queria muito agradecer meus fãs, gente Eu amo vocês Esse é um especial de 3 inscritos Obrigado, tio, por se inscrever E as outras duas contas aqui que eu criei também Meta de like eu vou jogar lá em cima, gente 4 likes Tutorial de como fazer slime sem cola, sem ovo Sem espuma de babiar, sem água, sem pasta de dente Olha a qualidade dessa slime, gente Que perfeita Olha, fica bem clique, ó Olha o clique dela, ó Turpando meu material escolar, gente Pra esse ano vai ser essa ponta de lápis que eu tenho desde o pré Filho, vem comer Pera, eu tô gravando vídeo Respeita meus fãs Turpando meus desenhos, gente Esse aqui eu fiz com uma pique verde no dia Porque eu tava muito criativa E, tipo, eu demorei só 8 horas pra fazer Muita gente me pergunta se minha tatuagem é de verdade Sim, gente, é de verdade Fiz com os dias dos meus pais O significado dela é que eu sou uma pessoa muito confiante, tal Demorou 8 horas pra fazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, você não virei o presidente não, né? Não virei não Calma, a gente tá ao vivo na TV Gente, pelo amor de Deus Me cega lá no meu Insta Tô tentando chegar aos 10 mil seguidores Quais mudanças você pretende fazer? Então, eu tô pensando em trocar todas as luzes dos postes Pra aquelas fitas de LED coloridas Não, mudanças pro país Então, dá pra trocar do país inteiro, né, velho? Quero pedir pra todo mundo se levantar E respeita o nosso novo hino nacional que eu mudei, né? Você não pode mudar o hino Ah, que bagunho chato, velho Mas a dancinha pode, né? Voto impresso Ai, que cringe A partir de agora, as votações vão ser lá nas enquetes dos meus stories, tá bom? Pra você participar, você tem que me seguir e marcar 3 amigos A partir de agora, as votações vão ser lá nas enquetes dos meus stories O seu desgraçado, por que eu tô morrendo? Eu me convidava, eu falava todo mundo Eu me chamo, eu vou ler isso Eu vou ler isso, eu vou ler isso Eu vou ter que ser depressivo sozinho O seu desgraçado, eu vou ler isso Amiga, que eu brinquei, ele tá goleirão ídia Sabe aquele jogo de conversar com o espírito pra gente conversar? O que que isso aqui? Apaga a legisla do meu celular pra ninguém desconfiar que o seu LGBT é assim É 24, 24 Tá, chato, você enganava aqui, né? Todo mundo já sabia, não tá perdendo muita coisa não Minha vida tá no lixo, daqui a pouco eu vou lá te visitar Ai, gente, que excelência é essa? Não, pera, calma amiga, eu vou cantar pra editar isso aqui Amiga, seu funerão flopou na casa, fora foda, eu cheguei Você só tem eu de amigo, tá ligado? Mas a gente vai ler nossa, vai chover os minutos Se você não tem mais amigo além de mim Calma, tive uma ideia Consegui, amiga! Calma, tive uma ideia Calma, tive uma ideia Calma, tive uma ideia Desaflique a mão, desaflique a mão Pra lá, você vai te escotear Então se eu sentir, se eu não me lavar Só que eu... Fala que eu sei o sentimento Mas quando eu certo a paixão é santa Fala que eu sei o sentimento Mas quando eu certo a paixão é santa Fala que eu sei o sentimento Fala que eu sei o sentimento Mas quando eu certo a paixão é santa Eu não 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 O que é isso? Somos que os meus irmãos! Lávão! Calma! Como você está? Ih, você está singing... Não vou ver. É só isso. É só isso. Não vai ver! Não pode ver. Se inscreva no canal. Não é possível que eu seja a única pessoa com problemas mentais Porque eu sou viciado em fazer isso aqui com os meus amigos Matheus, me dá um pouco da sua água, por favor? Não Posso usar o seu celular, rapidão? Não Ô, você pode tirar uma foto nossa, por favor? Não Essa aqui ficou legal Quer ver, ó, se liga Tô fedendo Você trouxe desodorante? Claro, tu prefere barra ou spray? Nossa, gente, que sede, pelo amor de Deus Eu trouxe essa mangueira também, se você quiser dá pra tomar banho Meu celular tá sem bateria, você tem carregador? Qual que é o modelo dele? Tu tá com fome? Mano, relaxa Tu quer na torradeira ou frio? Numa vibe mais manteiga ou maionese? Cara, eu tô muito apertado, eu preciso urgentemente fazer o número do... Que nojo, Matheus Queria tanto que ele tivesse vindo no meu aniversário, velho Pena que ele não veio Relaxa, gente, eu me trouxe aqui na mochila Que desgraça, como é que ele fez isso? Ah, então você tem chiclete, né? Me dá um aí Chiclete? Chiclete tem não Trix, vamos pounce! Trix, vamos pounce! Ah, é um twinkie! T tornado! Trix, vamos pounce! Greatürüio! Trix, ohhh! Trix, ohm! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amiga, eu chamei a Gabi pra vir aqui na nossa casa, tá bom? Prazer, qual que é o seu signo? Gêmeos. Sai da minha casa agora! Que cheiro de queimada é esse? Nada, amiga. Oxe, eu já coloquei o pano de limpeza pra assar e eu tô limpando o quarto com a linguiça. Meu Deus, amiga, eu adotei um pet pra gente. Quê? Ele é pequeno, né? A gente mora no apartamento, velho. Abre isso aí, deixa eu ver. Não, esse aqui é o cocô dele que eu tava limpando. Desse tamanho? Filho, vem cá. Você adotou uma lhama? Não, mãe. A gente tá se dando super bem. Você não vai tomar banho, não? Para que você seja um portável, moleque. Eu já falei que eu tomei em cima da passada. Amiga, eu perdi meu cartão. Aí eu peguei o seu emprestado pra comprar os bagulhos, tá bom? Quê? O que você comprou com o meu cartão? Ah, relaxa, amigo. Foi baratinho. Eu peguei na promoção. Naquela Red Friday americana, sabe? Com 80% de desconto. Tinha até cashback. Ah, bom. O que você comprou? Comprei um alien de plástico de 2 metros de altura. Amigo, pelo amor de Deus! Tipos de pessoas dormindo na casa de amigo. Desliga esse celular, mano. Sai dessa desgraça. Vou dar play no filme. Quero todo mundo assistindo, hein? Tá, eu vou ficar dois dias lá. Então, uma pro dia, uma pra noite. Uma pro dia, uma pra noite. Uma se eu me cagar. Uma se eu me mijar. Uma se eu me cagar de novo. Uma se eu entrar na piscina. Uma se eu pegar fogo. Mãe, acorda. Vocês são muito chatos, mano. Vamos comer, vamos no Mac. Só 5 da manhã. Vai dormir, mano. Tá tudo fechado. Mas eu nem almocei ainda. Tá atrapalhando vocês? Migo, por acaso tu tem um... Um abacate aí com você agora. Mano, o que você tá fazendo? Vai dormir, porra. Matheus, você não vai tomar banho, não. Gente, pelo amor de Deus. Não precisa. Eu tô mó frio. Eu nem tô suando, velho. E eu tomei banho antes de sair de casa, tá? É que você tá aqui faz uma semana já. Gente, eu não consigo dormir sem música. Eu posso colocar uma música pra gente dormir? Você foi com o Bernal da Morte na cadeia elétrica. Quais as suas últimas palavras? Eu vou ficar chocado se isso aqui funcionar. Você foi condenado à morte pela forca. Quais as suas últimas palavras? Meu pescoço tá me notando hoje. Você foi condenado à morte. Vai ser cremado, filho. Quer falar as suas últimas palavras? Não, tô cansado. Hoje eu tô só o pó. Onde é que você tá indo, irmão? Aceita os cookies. Aceita os cookies. Para de mexer. Antes de entrar no site, aceita os cookies. Aceita os cookies. Isso. Agora você pode entrar. Tá. Posso ir agora? Aceita os cookies. Vamos lá. Come Ci. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, sem briga, viu? E sua mãe, que era K-Poper? E a sua que ficava, bora Bill, bora filho do Bill? E seu pai que falava, de milhões, milhões. Achei na gaveta da minha avó, era tipo um pix, só que de papel. Mano, muito vintage, velho. Cada nota tinha um animal, olha que fofo esse dinossauro daquela época, mano. Quero pão, por favor. Fica 400 reais. Só? Semana passada tava 3 mil, que barato, mano. Só o pão adiciona um suco de laranja. Pode adicionar. 29.348 mais os seus rins, senhor. O que que eu tô me ensinando na cabeça? Ah, eu achei um monte desses no armário do meu avô. Mano, achei tão conceito, sabe? Tão vintage, tão retro. Cara, você sabia que nos anos 20 as pessoas escutavam música nesse trambolho aqui? Olha esse... Até você tá bem? Tô, é que eu tô ouvindo uma música dos anos 20 e eu sempre me emociono com a letra. Quer ouvir? Ultimamente eu tô muito mal. Eu acho que eu tô com depressão. Mano, sim, literalmente, mano. Muito eu, muito eu. Não, falando sério, eu literalmente quero morrer, é sério. Amigo, ô, 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 ô. Mano, sim, eu também. Ah, eu literalmente fumi no mar. Não, não, espera. Será que a gente pode ir juntos? Petisco? Petisco? Boa, boa, boa. Me encerva o cabelo. Me encerva o cabelo. Me dá. Me dá agora. Cadê? Para. Para, Gabriel. Que saco, tio. Para de olhar pro meu caderno. Eu sou horrível desenhando. Que saco. Para, Lucas. Não olha. Eu sou muito ruim. Mano, para. Tô ficando brava, tio. Mano, tô ficando brava, tio. Você sabe que eu sou baixinha, eu sou brava. Tô olhando o que, parça? De saco, tio. Para. Mano, eu nem sou tão boa. Eu não sou tão boa. Mano, para, velho. De olhar. Para de desenhar na careca do seu amigo. Presta atenção na aula. Não, não, não posso desenhar no caderno. Não posso desenhar na mesa, na privada, na careca do meu amigo. Já não tenho mais onde desenhar. Mano, esse aqui eu demorei 10 horas para fazer. Mano, esse aqui eu demorei 15 horas, tá? Porque eu tive que pintar. Mano, por que eu desenho isso aqui na capinha do seu celular? Eu desenho muito bem. Eu desenho muito. Tipo, eu desenho faz uns 15 anos já. Mas você não tem 14? Não, tu fica gostou? Que mais é que você fez com o meu amigo? Não. Caraca, meu olho. Meu olho. Coisas que a minha mãe odeia. 1. Que eu saia. 2. Que eu não saia. 3. Que eu coma muito. 4. Que eu não coma nada. 5. Que eu durma muito. 6. Que eu não durma nada. 7. Que eu responda a minha mãe. 8. Que eu não responda a minha mãe. 9. Que eu respire. 10. Que eu faleça porque eu parei de respirar. Ai, tudo bem? Eu posso te ligar daqui uns 10, 15 minutos? É que eu tô trancado no porta-malas agora. Eu fui sequestrado. Enfim, longa história. Depois eu te conto. Cara, você conhece a minha irmã Gabriela, né? Então, ela faleça no acidente de carro ontem à noite. Me arrumando para o funeral dela. Qual você acha mais fofo? O preto ou o vermelho? Você conhece alguém que tem interesse em foto de pé? Eu reprovei de ano ontem. Então, eu tô tentando arranjar um emprego. Ganhar um dinheiro, tá ligado? F***! Oh, my God. Tira a mão, velho. Tô tentando arrumar isso aqui que você não fez direito, velho. Não é assim que amarra, mano. Eu consigo fazer melhor. É assim, ó. Meu Deus. Cara, olha na TV e tá me procurando. Mano, eu vou ficar famoso. Vou ganhar muitos seguidores. Gente, cala a boca. Não fala comigo porque eu sou famosa agora. Muito obrigado por terem me sequestrado. Cara, gente, pode passar no drive-thru? Não. Mano, eu tô com fome. Tu vai se arrepender de ver eu com fome. Posso estourar as espinhas na sua testa? Sabe aqui, moleque. Por favor, tá gigantesco. O que você tá comendo? Cara, sei lá. Cheio ali no fogo. Isso é o saco de cocô das outras vítimas. Se você não colabora, a gente te joga do penhasco. É sério? Você faria isso por mim? Mas por que que entre todo mundo da rua, tu me escolheu pra sequestrar? Tu tá solteiro? Não. Parabéns pelo bom gosto, viu? Amiga, eu tô namorando. Por favor, onde é que é o banheiro? No balde. Eu não vou fazer no balde. Eu prefiro cagar no seu pé do que fazer no balde. É sério. Onde é que é o banheiro que eu preciso de um espelho pra ver se minha maquiagem tá bonita ainda? Todo mundo tem aquele amigo que você não pode sentar do lado. Nem sei lá, tipo, num funeral. Pode ser a situação mais triste e séria do mundo inteiro. Eu fui atropelada por um ônibus. Tudo mudou. Por quê? Para, para, para. Que saco, Tio Nossa, tudo dia é saco. Eu tô com dor de cabeça, velho. Mas como assim? Não, é porque tipo assim, meu horário vai dormir às 10, né? E eu tenho a dormir, tipo, meia-noite. Se liga Não lavem Belisca meu braço O mais forte que você conseguir Pode apertar O mais forte que você conseguir Eu não consigo sentir dor É sério, tô falando sério Pode apertar Gabriel, se liga Gente, vocês são muito novos, velho Você é só três vezes mais velha que a gente Três meses e meio Cara, eu tenho certeza que vocês nem sabem como as mulheres ficam grávidas, né? Você tem que, tipo, esfregar os bumbuns assim três vezes, tá ligado? Aí depois tu tem que dar dois beijos na boca Mano, o que você tá fazendo? Tô treinando pra perder o bebê, né? Treinando o bebê ou ataque epilérico, mano? Se tu chegou até aqui, pelo amor de Deus, meu filho Tu, pelo menos, tu suportou tudo isso que eu mostrei pra você E não deixa o seu like, pelo amor de Deus E comenta aqui Eu não vou ficar calvo É isso, mano É nóis, beijo Se inscreve no canal